Eu tava aqui, teve show do Roddy Ricci e do Lil Durk, e os empresários deles são parceiros meus. São amigos meus já, lá de Los Angeles e tal, o mesmo empresário do Trippie Red é o do Lil Durk, né? Ou acredito que ele veio junto, não sei o que que acontece. Tava aí, fui lá, esquece. O cara conversando com o Travis Scott aqui. Ó o Travis, tá aqui ó, tá esquiando em New Jersey, mandou aqui agora pra mim. Aí o, é pô, aquele esquiando aí, mostrou o vídeo, mano, esquece, esquece. É bizarro, bizarro. Aí eu, é, esqui aí, tem esqui indoor aonde? Lá em New Jersey tá tendo, eles fazem um indoor skin, tá treinando. Falei, que isso, não é possível, que negócio é isso? O que que tá acontecendo na minha vida? Tá fraco de mim. O que que tá acontecendo na minha vida? E os caras falaram, não, quando a gente for, a gente marca o rolê em Aspen pra gente esquiar, não sei o que. Eu falei, vamos, vamos lá, eu tô dentro. Simples. Eu, Roddy Ricci, os empresários, o Travis Scott. Quem é que não vai? Tá suave, né? Ó, mas vai ter que fazer a livezinha lá, né? Você já sabe, né? Levar o câmera meio também. Livezinha de primeira não tem não, mano. Primeiro é o Death Rock, depois é a live. Deixa comigo que eu desenrola a live. Sabe que eu desenrola? Caralho, que resenha do caralho. Ó, e que rolê? Você falou, eu disse que a gente não queria um rolê aqui. Rolê, viu? Opa! Aonde nós tá indo, John Vlogs? Estamos indo pro Shopping Bourbon. Porque a gente vai encontrar uma galera lá. Vocês vão ver. Eu não queria falar muito, não. Queria deixar essa curiosidade. Eu acho que hoje... Eu acho que nunca essa pessoa fez live. Só se fala disso, você tá ligado, né? Como eu sei só que você fala disso? Zero, um do conteúdo. Segura aqui sempre pra nós. Caralho. Já falou que o contexto é pica. Esse cara aqui tá dominando o algoritmo.